Oi gente, tudo bem? Eu realmente espero que sim e bem-vindos a mais um vlog. Temos um gato que adora bolinha. É meio engraçado. Normalmente cachorro, mas aqui é o gato. Já tentaram fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau